Quatro notícias, oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taoste faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Quatro notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Marilense de 31 anos morre afogado no rio Tietê, em Sabino. Sai nova estatística sobre a dependência química. OAB Marília promove workshop sobre a valorização da advocacia. E vamos ter, nesta terça-feira, encontro para se cobrar maior investimento da educação. Valorização da educação e contra a reforma da Previdência. No momento em que a proposta da reforma previdenciária começa a tramitar no Senado. Unimed Marília confirma a sétima caminhada. E sai o grupo do MAC na próxima fase do campeonato sub-23. MAC, Francana, Tupã e Catanduva. A partir de agora, quatro notícias, a informação para você. O tráfico de drogas é cada vez maior. A todo momento temos, na região de Marília, apreensões de drogas. Em especial, maconha, crack e começando a aumentar também a incidência da cocaína. Os números não mentem. A dependência química está cada vez maior. A divulgação do estudo desenvolvido pela Fiocruz deveria ter acontecido em maio, mas foi suspensa pelo governo federal que financiou o levantamento por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Agora, um acordo entre a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Justiça e a Fiocruz permitiu a liberação da pesquisa que está publicada na internet e no site da fundação. A reclamação do Ministério da Justiça era de que a metodologia usada neste levantamento, que é o terceiro da série, não permite comparação com os dois anteriores, o que é contestado pela Fiocruz. A pesquisa foi realizada entre maio e outubro de 2015 e ouviu cerca de 15 mil pessoas com idades entre 12 e 65 anos em todo o Brasil. Segundo a Fiocruz, é o mais completo levantamento sobre drogas já realizado no país. A pesquisa constatou que 9,9% dos brasileiros já usaram alguma substância ilícita uma vez na vida. Nos 12 meses anteriores à pesquisa, a porcentagem foi de 3,2%. Esse percentual é muito maior entre os homens do que entre as mulheres e também entre os jovens, de 18 a 24 anos. Ainda segundo a pesquisa, a droga ilícita mais consumida no país é a maconha, seguida da cocaína e do crack. A pesquisa também aponta o crescimento do uso de medicamentos sem prescrição médica, como analgésicos à base de opiáceos. A porta de entrada para a dependência química é uma droga legalizada. A bebida alcoólica, se houver a perca do controle, realmente a situação se complica para o envolvimento com as drogas ilegais. E você acompanhou aí os números retratando a pura realidade para não dizer que a situação é muito pior. Agora, cadê vagas públicas para o tratamento dos dependentes? A recuperação varia de 20% a 30% quando há dedicação, inclusive da própria família. De 20% a 30% apenas. É realmente um número desafiador. Por isso, melhor caminho, a prevenção às drogas pelos pais dentro de casa, antes que seja tarde demais. OAB Marília promove o segundo workshop de valorização da advocacia, um evento promovido pela Comissão de Valorização da Advocacia da OAB Marília. Estamos recebendo os advogados Alessandra Moreira, que preside a comissão, e João Pedro Augusto. São nossos convidados sobre o segundo workshop de valorização da Advocacia Marília. Primeiramente, doutora Alessandra Moreira. Boa noite. Boa noite. Aproveitando até com a coincidência que deste dia 11 foi o dia da advocacia, o dia do advogado. Falando sobre o evento. Sim, nós escolhemos essa data justamente para celebrar o mês do advogado. Nós iniciaremos no dia 13 com a palestra Combate à Corrupção, com o doutor Jefferson Aparecido Dias. Depois, atuação do advogado na política de compliance, Daniel Barilli. E encerramos a noite com a audiência trabalhista, doutor Jefferson Shigemori. O evento, onde vai acontecer e quem poderá acompanhar? Neste primeiro dia, acontecerá no Anfiteatro da Unimar, da Reitoria, às 19h. Nós estamos pedindo um brinquedo, uma doação de brinquedo, para que participem das palestras. No segundo dia, será dia 14, haverá mutações do direito administrativo, jurisprudência do STF e novos paradigmas do direito administrativo brasileiro. São professores do Damásio, Ricardo Macau e Patrícia Carla. Neste dia, nós estamos pedindo fraldas. E no terceiro dia, dia 15, será Repensando a Advocacia e a palestra Inteligência Emocional do Advogado. Também às 19h e também contamos com a doação de fraldas. E toda essa doação vai para o projeto Amor de Criança. Enquanto se fala em valorização da advocacia, a senhora faz parte da comissão sobre o tema. O comentário é da senhora. Doutora. O objetivo maior da nossa comissão é trazer para o advogado exatamente o valor da nossa profissão. O que nós precisamos, o que nós representamos para a sociedade. Porque nós estamos ali, entre o cidadão e as leis, destrinchando, demonstrando tudo o que pode ser feito em prol do cidadão. E sem o nosso trabalho, existe um distanciamento muito grande do que é ideal e do que vivemos na realidade. A sociedade precisa da gente e a gente está aqui para mostrar o nosso valor, tanto para as pessoas, para os cidadãos e para os colegas advogados. Doutor João Pedro Augusto. Boa noite, doutor. Boa noite. A importância da sua opinião também, eu quero a opinião de um evento como esse. A importância é integrar a advocacia regional. A advocacia é uma instituição indispensável para a administração da justiça. E a gente será três noites maravilhosas. A gente conta com a participação dos colegas advogados, que é essencial para promover a cidadania e tem ainda esse caráter social do evento. Os temas atualíssimos, fazendo parte do nosso dia a dia mesmo. Como foi o critério para a definição desses temas? Esses temas foram feitas em uma pesquisa entre os integrantes da comissão, que selecionaram esses temas mais importantes. Por exemplo, combate à corrupção, que hoje está em alta. Então, foi uma pesquisa realizada entre os integrantes da comissão, que chegou ao tema. Momento do direito da advocacia do advogado. A doutora comentou bem o papel do advogado no dia a dia da população. O senhor comenta também, doutor. O dia... Exatamente. O momento, a importância, o direito, o advogado, como ele faz parte do dia a dia da sociedade. Sua análise. Então, o advogado atualmente promove a cidadania na tutela dos direitos do cidadão. Hoje temos a advocacia pública, a advocacia privada, que é indispensável para a tutela dos direitos da população. Doutora, complementando também, doutora Alessandra Moreira, a importância do direito, cada vez mais, ampliando-se os segmentos, os temas, mas o advogado realmente está ali, dando a retaguarda para a população. A senhora complementa. Nós tivemos a preocupação aqui de trazer temas atuais, até porque existe uma necessidade do advogado estar se renovando, as novas tecnologias, as novas ciências que se apresentam, novos questionamentos. Então, assim, a ideia do workshop é para isso, é para que todos se integrem, melhorem, cresçam a cada dia, e que possam servir mais e mais à sociedade de uma maneira adequada. E eu queria, assim, colocar que nós estamos muito bem representados em Marília. A comissão, ela fez há um tempo uma pesquisa, e dentre as inúmeras perguntas que fizemos, colocamos se a pessoa retornaria ao advogado que fez a causa, que participou da questão. Nós tivemos um retorno de 82% das pessoas que responderam o questionário, voltariam ao mesmo advogado. E eu acho que isso é uma quantia bem expressiva para mostrar que nós estamos aqui para desenvolver um excelente trabalho. E também aumenta a responsabilidade. É por isso que o advogado tem que estar sempre atualizado por dentro de tudo, porque realmente a cobrança é grande. Não, doutora? Verdade. Bem, só para a gente complementar, então, o segundo workshop de valorização da advocacia. Pode confirmar os temas, convidar os advogados de Marília, da região, e como não também, os estudantes de direito. O espaço é da senhora, doutora. A todos os profissionais de direito. No dia 13 do 8, será no anfiteatro da reitoria da Unimar, combate à corrupção, e depois, atuação do advogado na política de compliance, e audiência trabalhista. Dia 14, já será no salão do júri, bloco 2, mutações do direito administrativo, a jurisprudência do STF, novos paradigmas do direito administrativo brasileiro, às 19 horas. Dia 15, também às 19 horas, no salão do júri, repensando a advocacia e inteligência emocional do advogado. No dia 16, faremos um coquetel, para reunir a classe e tudo, para a gente ter uma integração maior. E, para quem não estiver participando do evento, para adquirir o convite, nós pedimos que faça a doação de um brinquedo e dois pacotes de fralda. Aí poderá participar. Muito bem. Obrigado, doutora Alessandra. Doutor João Pedro. Destaques do momento. Dedução de despesas médicas do imposto de renda. Atenção. Dedução terá teto e não vai acabar, diz secretário nacional. O mercado volta a reduzir a previsão de crescimento do PIB para este ano. Indicativo de recessão técnica. Sai, neste dia 15, mais um lote de restituição do imposto de renda. Imposto territorial rural. Começa a valer o prazo para a entrega da declaração, que vai até o dia 30 de setembro. E é mais um indicativo de que a economia está estagnada. Acabei de falar aqui em recessão técnica, segundo números do próprio PIB e também, é claro, do IBGE. Recessão técnica. A economia está estagnada. O mercado de trabalho também travado. Para tudo, afeta o orçamento familiar. E é uma realidade. A população está mais pobre, segundo estatística. Confira. O brasileiro sente a retração da economia direto nos rendimentos. Está menor. Está muito menor. Infelizmente, péssimo. Péssimo. Com 15 anos de experiência em salão de beleza, Gisele viu a clientela e os lucros baixarem drasticamente a partir de 2016. Uns 40% diminuiu na renda. Aí a gente tem que apertar de um lado, apertar do outro. Não dá para fazer tudo o que a gente quer. Em casa a gente diminuiu os gastos, os luxos mais desnecessários e a gente se vira com a prioridade. Enquanto a renda média do brasileiro caiu 2,4% nos últimos quatro anos, a queda na renda dos negros foi três vezes maior. Entre os analfabetos, a situação é ainda pior. A queda na renda foi de quase um quarto entre 2014 e 2018. E os jovens de 20 a 24 anos viram os rendimentos ficarem 17,6% menores no mesmo período. Esse professor da PUC de São Paulo lembra que esse é um fenômeno histórico e que, se olhados com mais atenção, esses segmentos da sociedade têm alto potencial para impulsionar a economia. Essa população tem uma demanda reprimida muito forte. E ela, na verdade, não é um problema, ela pode ser uma solução. Desde que ela consiga obter renda, ela converte quase a totalidade dessa renda em consumo. E isso dinamiza toda a economia brasileira. Para ele, o caminho para reverter essa desigualdade que só se acentua é o investimento em educação. A questão de escolaridade é muito importante porque ela é a base de um conceito que a gente usa chamado capital humano. Então, quanto melhor for a qualidade do ensino para a população em geral, melhor a qualidade do capital humano da sociedade. O Tribunal de Justiça mantém a tarifa de ônibus a R$ 3,80 em Marília. O preço, pelo menos por enquanto, não cairá mais. Supremo precisa saber a ler o resultado eleitoral de 2018, diz o presidente Toffoli. Para ele, se tudo for parar no STF, é o fracasso. Tribunal de Justiça lucra com atrasos no pagamento de precatórios. Daqui a pouco você confere. Vem aí mais uma caminhada, caminhada Unimed. E também manifestação cobrando-se investimento na educação. A gente volta, já já. Obrigada. 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 Obrigada.